Que história é essa de ficar sofrendo? Que história é essa de chorar por mim? Eu avisei que logo voltaria Que história é essa de chorar assim? Enxugue os olhos e me dê um beijo Não posso ver você sofrer assim Pior que tudo foi a despedida Enxugue a lágrima e vem pra mim Enxugue os olhos e me dê um beijo Não posso ver você sofrer assim Pior que tudo foi a despedida Enxugue a lágrima e vem pra mim Que história é essa de ficar Sofrendo? Que história é essa de chorar por mim? Eu avisei que logo voltaria Que história é essa de chorar assim? Enxugue os olhos e me dê um beijo Não quero ver você sofrer assim Pior que tudo foi a despedida Enxugue a lágrima e vem pra mim Enxugue os olhos e me dê um beijo Não posso ver você sofrer assim Pior que tudo foi a despedida Enxugue a lágrima e vem pra mim Então eu vou ver você sofrer assim